Antes de começar aqui este vídeo, maltinha, quero só dizer que este vídeo tem o apoio da Grande Salveira. Já sabem que temos aí o promo code malta que vos dá 25 free spins e também 100% de bónus no vosso primeiro depósito. Eu agora também estou com uma campanha que é a campanha recarga, onde vocês, dependendo do valor que vocês depositem, vocês recebem 5 bónus semanais. Por isso, como sempre, o link vai estar em descrição, relembrando que não serve para maiores de idade, tanto podem ganhar como podem perder, por isso jogam com responsabilidade e com juízo. Muito obrigado a Salveira por estar aqui a apoiar mais um videozinho e agora volta para o desafio. Quem conseguir levantar 20kg vai ganhar 50 paus. Isso! Como é que é pessoal? Aqui é o Flávio Brunos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui com a minha assistente, a Flávia, na praia de Matosinhos para mais um desafio de fitness ao ar livre. Minha gente, hoje o desafio vai ser apenas levantar 10kg, mas olhem só para esta pega aqui. Esta aqui é mais uma obra de arte do nosso amigo Fábio Silva que nos emprestou. Isto foi feito em casa, que é zero, esta pega. E é só fazer isto, está a ganhar o desafio. Quem conseguir levantar 20kg vai ganhar 50 paus. Mas é 20kg, isto aqui é 10, é o dobro, é muito difícil, acreditem. Depois temos aqui a nossa amiga releta, como sempre, só por participarem já vão rodar aqui a releta. E o prémio que sair, neste caso, seria uma barrinha. Temos aqui produtos da Prozis, temos barra bilen chocolate normal, temos barra bilen chocolate branco, Temos também aqui as Blue Cookies que eles lançaram recentemente. Temos aqui também H2O, temos proteína, amostras de pré-treinos e também temos aqui umas colunas Bluetooth. Este prémio é raro de sair, por isso vai sair poucas vezes. Por isso, antes de mais, agradecer à Prozis por estar aqui a apoiar este vídeo. E já sabem, se fizeram alguma compra na Prozis, no checkout, utilizem o código MOTA, que vos dá 10% de desconto e mais ofertas no vosso checkout. Outra marca que está aqui a apoiar também este vídeo é a marca Easy, que basicamente vou estar aqui a oferecer também umas pulseiras, é dizer, I Am Dedicated, uma mensagem bonita de se dizer para quem treina, para quem é esforçado no trabalho ou seja qualquer área que for, para a pessoa se relembrar que todos os dias a pessoa é dedicada. E também aqui um Mini Whey, que é basicamente um porta-chaves, que a pessoa pode levar a proteína ou qualquer suplemento consigo, ou até mesmo usar como acessório colecionável, acessório na mochila, do ginásio, etc. eles também vão estar aqui a apoiar. Ou seja, o que é que a pessoa vai ganhar? Se a pessoa conseguir levantar ali o peso, os 10kg, já vão ter um prémio garantido. O prémio garantido é o Mini Whey e também a pulseira. Se não conseguir levantar, só ganham o prémio que sair aqui na roleta. Se gostam deste tipo de conteúdo, já sabem, deixem aquele likezinho, subscrevam o canal e sigam-me também nas outras redes sociais. E agora, vamos lá começar. Let's go! Temos aqui o nosso primeiro participante, como é que te chamas? Dário. Dário, lançaste bem? Estás com força? Não sei. Então, olha, o desafio é muito simples, é só levantar os 10kg, ok? Mas há aqui uma pequena regra, que é só com a ponta dos dedos, ok? Só posso pegar assim na pega, que é o que é difícil. Se conseguir os 10kg, já vais ganhar um prémio garantido, mais o prémio que vai te sair na roleta. Se quiseres tentar os 20kg, para se contar paus, podes arriscar também. Mas se não conseguiste, tens que mudar tu a mim. Não, estou a brincar. Dá a força. Boa sorte, meu. Prémio garantido, prémio garantido. Queres arriscar os 20? Não. Não. Achas que não vale até? É pesado, 10. É que 10kg é para esse leve, mas é pesado. Pronto, olha, podes ir aí à roleta. Boa sorte, roda aí. Amostras. Ou seja, aqui o nosso amigo ganhou. Isto aqui, depois tu vês o que é, o que é um porta-chaves em formato de proteína, muito bacano. Tens aqui também uma pulseira. E podes escolher amostras, podes levar duas ou três, tem proteína, tem pré-treino, podes escolher o que tu quiser. Podes levar água e 10 ó, também, que é sabor para a água. Estás à vontade? Obrigado. É isso? Olha, obrigadão, hein? Como é que é? Tudo bem? Como é que te chamas? Estou bem, me chamas de Martim. Martim, estás com força, ou Martim? Ah, mano, não, 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 não. Foste sincero, eu gostaria de dar honestidade, força. Olha, está calado. Ó, pá, sei lá, ainda com menos dificuldade, queres arriscar os 20? Ou achas que me vale a pena? Isto é, é mais. Isto é 10kg, mais 10. Não, é melhor não. É melhor não? Olha, gira aí a roleta. Coluna! Xiii! Uma coluna Bluetooth, nem querias, ó. Coluna funky, espetáculo. E também ganhaste o prémio garantido, que é aqui o Easy Way e também uma pulseira. Olha, brigadão, até à próxima. Como é que é? Tudo bem? Como é que te chamas? Samuel. Samuel, força. Oi, com a ponta dos dedos. Fácil, queres arriscar os 20? Vamos lá para os 20, vamos lá. Vamos para os 20? Ui, ui! Força, força, força. Fácil, força aí, homem. Não posso jogar assim, tens de pegar com a ponta dos dedos. Exatamente. Só deixava mesmo que eu ia dar 50 euros assim fácil. Eu fiz muitos testes em casa, eu não me dormia esta noite a fazer testes em casa, para certificar-me que ninguém conseguia levantar os 20 quilos. Está difícil. Ui, ui, ah, pois... Mas valeu, 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 valeu. Porra, já tens o prémio garantido, agora ainda vais ganhar mais um prémio, o que sairia na roleta? Uma barrita. O prémio garantido. É isto aqui? Isso é basicamente um porta-chave para transportares a proteína, ou o que tu quiseres, ou até a usares como acessório de mochila. Esta polícia irinha e podes levar. Uma barrita, tens aí os de chocolate branco e o de normal, leva o que tu quiseres. Os de chocolate branco. Força. Obrigado, um abraço, um bom dia. Um abraço, tchau, tchau. Como é que é? Tudo bem? Como é que te chamas? Guilherme. Guilherme, estás com força? Não. Não? Ok. Ah, está, está, não está, não está. Vamos embora. Vou, se calhar vou. Estás a escorregar, mano. Escorrega, não é? Não vai? Não vai? Não dá. Não me interessa, podes rolar aqui a roleta e sacar aqui um prémio na mesma. Força. Amostras? Olha, podes levar. Tens proteína, tens pré-treino, podes levar duas, três amostras, tens sabores para água, levancia, leva aquilo que tu quiseres. É isso? Olha, um abraço. Obrigado, ó. Como é que é? Tudo bem? Como é que chamas? Gonçalo. Gonçalo, dá-lhe. Com a ponta dos dedos, com a ponta dos dedos. Tens que agarrar assim de cima, isso. Está colado ao chão? Me ter de cola nisso. Me ter de cola. Com a outra mão, se quiseres. Já está cansado. Força, roda aí a roleta. Boa sorte, não. Uma barrita? Vamos embora. Tens as cookies, podes escolher a cookie também, se quiseres. Tu é que sabes. Olha, brigadão lá. Resta um bom dia. Próximo concorrente. Como é que te chamas? Leandro. Leandro. Força, mostra como é que se faz. Quer sentar a outra mão? Ver é mais fácil, não é? É. Ver é mais fácil. Vocês diriam que tem aqui um prémio na mesma. Rodeia e roleta. Boa sorte. Uma coluna. Espetáculo. As colunas estão aí mais rápido que os snacks. Uma colunazinha, olha. Parabéns, meu. Força. Obrigadão. Boas. Estou bem? Como é que te chamas? Tiago. Tiago. Força. Mas se diria que é um prémio na mesma. Boa sorte aí. Amostras. Olha, podes levar duas, três amostras, aquilo que tu quiseres. Tens sabor para a água, tens proteína, tens tudo aí. Podes escolher. Duas ou três amostras. Proteína, tens também pré-treino. Não sei se treinas ou não. Isto aqui só toma se fores treinar, se não estás à noite assim a olhar para o teto. Queres só isso? Pronto. Olha, um grande abraço, fica bem. Boas, tudo bem? Como é que te chamas? Miguel. Miguel, estás com força? Hoje não. É que a malta parece que não lançou aqui em montezinhos, meu. Força, dá-lhe. Aperta isso como se não houvesse à meia, meu. Está a escorregar. É o que estão os dizem quando não há força. Está a escorregar. Vais ter sorte na releta, vais ter sorte na releta. Uma colunazinha. Mano. Olha, já só tenho duas... Esta é a penúltima coluna. Apenas uma coluna também. Força. Nada, cara. Estamos juntos. Olha, já só há uma coluna. Quem secar agora a coluna vai levar amostras. Boas, tudo bem? Como é que te chamas? Pou bem. Pou bem. Estás com força? Ou tu não? Vamos lá ver. Está quase, está quase. Vamos lá. Já levantou do chão. E estava quase. Ele levantou do chão. Boa sorte aí na releta. Será que vai ser a última coluna? Ui, quase. Amostras da Prozis. Posso levar duas, três, quatro. Leva uma de cada se quiser. É isso? Olha. Obrigado, amor. Força. Ui, agora é que vai ser. O meu francês está mais que enferrujado. Se vos arrivei, pá, dou-a para ir moi, sem conterro. D'accord. Não, pá, d'accordo, isso. Just kidding. Olha, já não sei falar francês. 20 quilos. D'accordo. D'accordo? Ui, que vale é que ele não percebeu bem que ganhava 50 paus. E eu não vou ter que dar. Ele está naquela que ele é que não tem que dar a mim, 50 paus. Ainda bem. Olha agora a dificuldade. É só mais 10. Só mais 10. Já nem se levanta do chão. E dizer isso em francês, ponta dos dedos, fodeu. Deixa-te assim. Easy. Uma pulseira. Eu estou dedicado. Ok? E isso é por les suprimentos. Isso é por les suprimentos, por les clés. E eu vou meter de suprimentos lá de dano. Obrigado. Boa jornada. Boa jornada. Próximo. Está bom, está bom. Não me dizes que és inglês? Eu não. És tu, garoto. Graças a Deus. Vamos lá. Estás pronto? Como viste aquele francês levantou fácil, por isso, tu não vais ser diferente. Vais levantar isso fácil. Até vais levantar os 20. Não. Não estás confiante. Sabes? Não vai, não vai, não vai. Mas vai na roleta. Dá-lhe aí na roleta. Amostras. Tens aqui várias amostras. Podes levar duas, três ou uma de cada. Estás à vontade. Obrigadão. Resta um bom dia. Boas. Como é que se chama? Alexandre. Força. Mostra como é que se faz. Mostra aí à rapaziada como é que se faz. Que este pessoal novo anda tudo, não anda um a lanchar. Oh. Fácil. Agora estou com medo. Este levantou mesmo muito fácil. Estou com medo de perder 50 a pausa agora. Vai querer arriscar os 20. Não, pois não. Não vale a pena. Vamos diretamente para a roleta. Uuuu. Ui, ui, ui. 20kg a valer 50 euros. Boa sorte. Eu estou com muito medo. Estou com... Não, nem lanta. Esquece. Bora, bora, bora. Está fácil? Não, não é bom. Debo tentar só assim, ver se consigo. Pode tentar com outra mão, dá-lhe se quiser. É mesmo muito difícil. Os 10kg, tipo... Os 10 vai bem, mas os 20... Mas valeu pela tentativa. Fábio, estamos juntos, caraças. Certificaste que ninguém ia conseguir. É isso mesmo. Mais este aqui, amostras. Aqui está o prémio garantido. Uma pulseirazinha. E este porta-chaves. E depois as amostras. Pode levar duas, três, aquilo que quiser. Tem proteína, sabor para água. Proteínas são os pretos. Isto aqui é a pré-treino. E este é só sabor para água. Olha, muito obrigado. Resta uma boa tarde. Obrigado. Como é que te chamas? Tomás, vamos lá. Estás com força. Está no shape o homem. Olha para isto. Há conta para que treinas? Há conta para que treinas? Dois meses. Dois meses. Ui, então estás mais que pronto. Estás mais que pronto. Vamos embora. É. Ó, mãe. Vamos, vamos, vamos. Bora, bora, bora. Ei, estás com todos os dedos. Posso sentar com a outra? Dá-me, se quiseres. Isso, muito bem. Isso não é bem com todos os dedos. Opa, vou dar um pequeno desconto. O quê? Vou te dar o prémio. Mas tem que ser assim? Tem que ser assim, já. Mas vou te dar o prémio na mesma, porque sou um gajo fixe. Mas, Ana, queres tentar os 20? Quero, quero tentar. Queres tentar os 20? Ah, já. Tu lá sabes. Queres fazer 15 primeiro? Não, queres ter. É foda, né? Começa a estragar. Vai. Bem, mas eu vou dar o prémio garantido na mesma. Mais o prémio que sair aqui na roleta. Boa sorte. Tauas, a última coluna. Uma coluna. Uma coluna. A última coluna. Mano, foi o que eu meti menos na roleta e foi o que saiu mais. Para a próxima cometer 50 pós na roleta, eu tenho que meter aquela meras cheia de 50 euros. Senão vais sair. Olha, obrigadão. A continuação, obrigadão. Boa tarde, como é que se chama? Helena Mendes. Helena, força. É só levantar 10 quilitos. Não custa nada. Força aí. Força. Força. Quero tentar com as duas. Pode tentar com as duas. Não, mas é por cima, é isso. É assim, é? É isso. Vai. Vamos. Vamos embora. Prémio garantido. Pode rodar a roleta. Agora vamos lá para a roleta. Barra. Porque este aqui eu já lhe vou dar, percebe? Eu quero lhe dar os dois. Isto aqui é o prémio garantido a uma pulseira e um porta-chaves. E a barra? Quer o chocolate branco ou o chocolate normal? Pode escolher a quiser. Pode escolher. Pode escolher uma. É isso. As duas não dá. Olha, muito obrigado. Resto-me bom dia. Obrigado. Como é que te chamas? Não, não. Não, não. Leonardo, não trouxeste magnésio para não? Que o teu amigo estava ali a falar em magnésio. Ah, ok. Então força. Dá-lhe uns 10 quilos. Está a escorregar? É falta de aderência. Não, porque a mão direita não. Não vai, não vai. Tira aqui a roleta, a ver se vai. O Chico até agora achou uma bolinha de maranha, não é? Meu cara, pois 50 dias era levantar 20, nem levantaste 10. Força, o que ganhaste? Amostras. Podes escolher aí 3, 4 amostras, aquilo que tu quiseres. É isso? Bom, António, brigadão lá. Resto-me bom dia. Como é que te chamas? Pedro. Pedro, estás com força, Pedro? Às vezes. Está a cair de magnésio. Só levantar. Tem que ser com a ponta dos dedos, ponta dos dedos, assim, de cima. Não de lado, mas de cima. Isso. Não vai? Está colado ao chão? Está colado ao chão? Pode rodar aí a roleta. Boa sorte. Easy, easy, easy. Um porta-chaves da Easy e também uma pulseirazinha. Olha, brigadão. Resto-me bom dia. Como é que te chamas? Gabriel. Gabriel. Boa sorte, Gabriel. Força. Só tens de pensar que é fácil, que é levezinho. São só 10 quilos. Espera aí, que eu estou sendo... 10 quilos? 10 quilos. Não me dá mesmo. Não me dá, não é? Não me dá, não é? Força, rodar aí a roleta. Pensei que tinhas sorte aí. Amostras. Pode escolher aí 3 ou 4 amostras. Tens aí um bocadinho de tudo. Exato. Como é que se chama? Nézio. Nézio? Sim, Nézio. Nézio. Só levantar 10 quilos para ganhar prémios. Se levantar 20 quilos, ganha 50 euros. Vou tentar. Boa sorte. Se eu agora tivesse a falar inglês, estava tramado. Opa! Ok, ok. É para os 20? Quero tentar os 20? Pode sentar. 20 quilos, 50 euros. Boa sorte. Ah! Estava quase, estava quase. Está-se a esforçar, está-se a esforçar. Força, roda aí a roleta para te sacares mais uns prémios. Amostras. Este aqui é o prémio garantido, uma pulseira e um porta-chaves. E pode levar amostras da Prodys, duas ou três. Pode escolher. Como é que se chama? Francisco. Francisco, tudo bem? Está com força. Obrigado pela oportunidade. Ora, é. Eu é que agradeço. Força. 20 quilos e 50 euros. Estão seus. Estão seus. Primeiro os 10 para o prémio, depois 20 para os 50. É difícil, ela pega. É difícil. Pode girar aqui a roleta para ganhar um prémio. Amostras. Pode escolher 3, 4 amostras. Tem sabor para a água, tem pré-treino, proteína. É só escolher. Obrigado. É isso? Olha, muito obrigado. A continuação. Obrigado. Boa tarde, como é que se chama? Sara. Sara, está com força. Com o jeito. Vai, vai. Vamos, está quase. Quase, quase. Pode tentar com as duas, pode tentar com as duas. Mas tem que ser na mesma com a ponta dos dedos. Isso, ok. Vem, 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 vem. Prémio garantido, pode rodar ainda aqui a roleta para ganhar mais um prémio. Mais amostras, porta-chaves e uma pulseira. E amostras, pode escolher aí 3 ou 4 amostras da Prozis. É isso? Muito obrigado. A continuação. Como é que se chama? Ángela. 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 Ok. 5 quilos, prémio, 15 quilos, 50 euros. Boa sorte. Está forte, está forte. Vamos aos 15 quilos? 10 quilos. 10 quilos, primeiro. 10 quilos. Força. Relembrando que os 10 quilos... Estavam a bala de 50 euros, agora já não estão. Pode rodar a roleta e ganhar aqui um prémio. Amostras, este é o prémio. E mais amostras, pode escolher, tem aqui a proteína, creatina... Sabô para água. Sabô para água, tem whey, proteína. É isso? Obrigado, eu. Recha-me uma boa tarde. Dá, dá. Vai dar. Como é que se chama? Joana. Joana, força. 5 quilos é levezinho. Está a mexer. Bora. Isso. Valeu, valeu, valeu. Acha que vale a pena tentar os 10 ou podemos chegar por aqui? É que se não conseguir tem que me dar a mim, 50 euros. Ah, pois? Não posso tentar. Não estou a brincar. Vou tentar num custo. Tentar num custo, não é verdade? Vai custar é sair da carteira depois, mas... É só mais 5 quilos. Se formos a ver 5 quilos não pesa nada, não é? Quanto é psicológico. Exatamente. É só acreditar. Não, a pesca não dó. Não, não dó. Não dói, não dói. Pode rodar aqui a roleta. Já não há coluna. Já não há coluna. Pode escolher barras ou amostras. O que é que quer? Não há colunas. Era o que tinha menos na roleta e foi o que saiu mais. As colunas foram logo todas. Esquece. Ora, isto é o prémio garantido. É um porta-chaves e uma pulseira. E as barras? Tenho estas aqui. Pode escolher uma destas três. É igual. É para eu, não é para mim. Pronto, é isso. É melhor. Muito obrigado. Como é que se chama? Maria. Maria. Estás com uma pinta que vais conseguir isto não me faça. É que chegaste aqui mesmo confiante. Pois foi. Mostra aí como é que se faz. Os cinco, pronto. É para aquecer e tal. Depois montamos aí os dez. É gracinha. Poder não pode. Mas se não conseguís de outra forma e conseguís assim, eu dou o teu prémio na mesma. Ah é? Tenta primeiro com o ao ponto dos dez, a ver. Mas o prémio não são os 50 euros. Atenção. Só para não haver aqui mal entendidos. Ó, pá, é tudo a ver. Agora, é para ir aos dez? Os dez é os 50 euros. Deixa eu dar. É, deixa eu dar. Pronto, já tens o prémio garantido. E não é para ganhar mais um prémio se rodás aqui o rileto. Este é o prémio garantido. Podes levar uma barra também. Este é o prémio garantido. Ok. E a barra, temos estas três. Podes escolher a que quiseres. Pode ser esta. É? Obrigada. Obrigado eu, boa tarde. Estiveste aqui no último desafio, não estiveste? Naquele do halter. Como é que é? Treinaste, entretanto? Treinei, mas não com a ponta do dedo. Costumo usar a mão, mas pô, vai. Apai, não te vou perguntar. Ok, não vamos entrar em detalhes. Obrigado. É, força, só levanta. Não costumo usar os dedos, costumo usar a mão. Ok, ok. Agora a pergunta de milhões. Queres sentar os 20 quilos? É, valeu 50 euros, ou? 50 euros. 20 quilos e 50 euros. Boa sorte. Pode, estás à vontade. Acho que não. Acho que não vai ajudar muito. Posso tentar com outro? Pode, pode. É, valeu, impossível. Força, roda aí a roleta. Prémio garantido, mais amostras. Já tinhas uma tu, não é? Eu já tenho. Mas posso levar mais uma. E amostras, posso levar aí amostras pré-treino, tem proteína. Escolhe aquilo que tu quiser. Já tens uma em azul? Já. Aquilo tem em azul. Queres levar em rosa? Queres levar em rosa, para puxar alguém? Perfeito. Ok. Obrigado. Olha, obrigadão, resta-me boa tarde. Fica bem. Obrigado. Como é que te chamas? Pedro. Pedro, já estiveste aqui uma vez? Já, aqui não, em espinho. Em espinho. Pronto. Treinaste, entretanto? Não. Isto é só o pessoal, que já... O pessoal começa a ir aos desafios e começa a ver, ora bem, tenho que treinar isto, tenho que treinar aquilo, tenho que treinar a força de dedos. 10kg, fácil, ok? Aqui o difícil não é os 10kg, é os 20, que os 20 é com um lance de 50 euros. Estás a dar aquele espaço à malta, não é, tipo? 10kg está bué leve, mas estás a... Eu estou a perceber, ele está a fazer conta que está difícil, só para o pessoal não achar que é fácil, e agora vai levantar, olha. 3, 2, 1, deixa-me tocar aqui. É agora, é agora, é agora. Não vai, não vai, não vai, não vai. Pode dar aqui a releta, amostras, podes levar aí 3 ou 4 amostras da Prozis. Um decada. É isso, olha, obrigadão, resta um bom dia, fica bem. E bem, este foi então o vídeo, infelizmente, ou felizmente para a minha carteira, ninguém teve o grande prémio, que foram uns verdadeiros 50 euros, mas mesmo assim foi engraçado, foi muito divertido, toda a gente levou prémios, agradecer aí aos patrocinadores deste vídeo, temos a Prozis que nos deu os prémios, a Izzy que também nos deu prémios, vou deixar os links deles aí na descrição, tanto o site que eles vão abrir em breve, como também o Instagram, por isso, passem lá, deixem aquele followzinho e também a Grande Sol Verde, como é óbvio, que apoia todos estes vídeos de desafios. Vocês, muito obrigado por terem assistido, espero que tenham gostado, não se esqueçam de deixar também aí mais sugestões de vídeos de desafios fitness e é isso, até à próxima, um grande abraço, fiquem bem. Tchau. 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 Tchau.